Galera, vamos lá, não humilhante raiva, pelo amor de Deus, vamos usar o mandato, o mandado dos céus aqui, né, contra Ming, let's go, lembrando que Ming tá bem quebrado, tá galera, até mostrar aqui pra vocês, tem 67k de homens e tem 0 de manpower, né, lembrando que Ming aqui, olha só, isso aqui ele tá em 0 de mandato, e o fato dele tá em 0 de mandato, vou até deixar vocês lerem rapidinho, olha só as fucking penalidades de Ming, 5 de unrest, menos 50% de manpower, menos 50% de mercenário manpower, menos 50% de goods produced modifier, mais 50% de fire e shock damage received, tá, ou seja, qualquer batalha que Ming travar com a gente, a gente vai passar o carro, que não vai dar nem graça, então, tirando pro vento disso aqui, né, let's go, vamos tomar o mandato dos céus, let's go, tem 15% de chance de dar errado, que é o meu resultado 15 vezes, é tipo isso, cara, olha essa zoeira aqui, dá pra parar, pô, tem se só isso aqui de exército vai ser suficientemente, qual que tá sendo o combat size? 27, hum, eu tenho exatamente 27 regimentos aqui, 18 mais 12, não, eu tenho 30, né, tem que pegar eles separados aqui, não vai rolar. Ah, você, pode ir pra cá, o cara já tá no outro forte aqui embaixo, tranquilo, pegando esses fortes aí, vamos subindo com esses aqui pra brigar. Tá, eu vou esperar esse cara travar a movimentação pra lá, trava por favor, tá aí vi a gente fazendo doer, perfeito. E agora eu vou pegar esses 10k aqui pra fazer stack wipe neles, esse cara aqui sumiu, vamos contratar o cara da disciplina, aproveitar essa guerrinha aqui, vamos fazer shift consolidente aqui também, a gente tem um rendimento um pouco mais forte aqui, a gente conseguir, oh fuck's sake, clara pra lá, pronto. Deixa eu ver aqui se ming já me invadiu aqui de novo, aparentemente não. Ele tá com o rabinho entre as pernas, né, galera? Ele vai fazer o que contra esse monte de hordas chegando pra ele também, né? O cara tá tipo, ai meu Deus, corre gritando. Carpet siege avançado aqui, vai ser pra cá, vai ser pra cá que demora menos tempo. Isso aqui infelizmente tá na costa, né, então fazer siege nisso aqui é mais demorado mesmo, mas ok, eventualmente vai acontecer. Eu espero. Dois mercantilizos com versus 10 de hord unit. Oh, esse cara vai sair da minha corte. Que não é tão ruim não. 10 de hord unit a gente consegue repór. Ah, tô gastando bastante grana aqui mensal. Comprei umas 10 cento de ação, comecei o jogo fabricando e vendendo as motos. O jogo muito desequilibrado pra empresas muito verticalizadas. Se você equilibrar bem, verticalizar a produção, um produto de valor agregado grande, tipo moto, carro, seu saldo logo de cara passa a ser positivo. No primeiro ano até, você compra as ações que sobraram de dinheiro, porque parte ainda vão ser ações do mercado. Embolsa uns 10, 20%. Deixa o bolso de dinheiro, vai dominando o mercado do produto e cresce pras outras. Comprar as próprias ações acaba sendo um belo jeito de jogar o jogo. Mongols, separatists? Ok. Ming que dê jeito. Já tá terminando. Hum, vamos ver o que Ming dá pra gente. Grana. Warrap. Isso aqui a gente precisa, né? E daí a gente tem que pensar aqui no que seria o nosso tratado de paz. Por exemplo, eu não quero gastar muitos pontos administrativos. Então, de repente, aumentar o tamanho de Shum aqui, pegando todos os cores dele, seja uma ótima oportunidade pra isso, né? Exatamente. Isso aqui é Shum inteiro. A gente poderia pegar todo o Shum aqui, certo? Salvo engano, aqui tem Forte, que eu não fiz Siege. Não, eu fiz Siege nesse Forte sim, ok? Tem isso aqui que eu poderia pegar, que é um Forte a menos pra se fazer Siege. E seria maravilhoso também conseguir pegar esses Fortes, esses Fortes aqui, ó. Por quê? Porque daí eu não precisaria fazer Siege nesses Fortes mais, basicamente na capital. Ainda sobraram algumas aqui pra baixo, mas tudo bem, né? Eu vou dar 100% de War Score. Ele realmente não está afim de se entregar por isso. Por 85% ele se entrega. Mas até um pouquinho mais. Mais, talvez? Não. Até aqui. Hum. Agora a questão é, vale a pena fazer isso? O que vocês acham, galera? Vocês acham isso aqui já está um bom tratar de paz? Que vai me ajudar muito na próxima guerra, né? Vai me ajudar muito na próxima guerra. Deixa eu ver se a gente vai ticar positiva ou negativa aqui. Porque ele está fazendo duas Sieges. Eu estou movimentando exército. Estou movimentando exército. Basicamente essas Sieges aqui, elas não estão trazendo tantos benefícios assim, não. O TIC mensal, ele está me ajudando um pouquinho mais. Eu posso ganhar mais alguns porcentos ali. É, vamos esperar esse TIC mensal aí. Quis arriscar e deu ruim. É isso, galera. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar essa grana mesmo. Um All Happy e tudo mais. Let's go. Eu entrego essas coisas para Shum direto? Bom, eu não queria ter feito isso, tá? Por quê? Porque eu pretendia fazer isso aqui, galera. Tá? Concentrate Power. Eu não vi que isso aqui estava sendo entregue para Shum direto. É a vida, né? Vamos concentrar aqui. Perfeito. Concentra aqui também. Legal. Quero eu manter esses fortes? Eu acho que a resposta é sim. Porque daí, na próxima guerra, eu vou me ocupar aqui com essa galera, tá? Vamos fazer isso aqui também, ó. Raise, raise, raise. Perfeito, ok? Então agora a gente vem aqui com o nosso amigo, cadê? Shum, perfeito. Vamos pagar o débito dele para ele ficar feliz com a gente. Quanto que você tem? 0% de Liber Desire. Tá. Vamos fazer Enforça Religion. Aqui rola. Enforça Religion, perfeito. Grand Province. Isso aqui. Pega para você, ok? Grand Province. Isso aqui pega para você, ok? Grand Province. Isso aqui pega para você, ok? Perfeito, ok? Aqui, galera, a mesma coisa, ó. Concentrate. Vou colocar um líder qualquer aqui. E aqui eu quero colocar o outro líder qualquer. Cadê? Você pode ser. Entra aqui. Você venha para cá. Pronto, ok. E agora, galera, primeiro eu quero declarar a guerra nesse cara. Eu quero chamar esse cara de Kobeligerent. Vai ser Tribal Conquest. Let's go. E segundo, eu quero... Fazer meus navios de transporte para cá. Mais um Steak Wipezinho. Legal. O Lili está acontecendo. Eu tenho espaço para mais exércitos? Provavelmente eu tenho agora, né? Mais oito regimentos. Mais oito regimentos. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Dá para fazer um banner. Não dá para levantar aqui o lado. E você não começa a colonizar Taiwan. Cara, não tem grandes vantagens colonizar Taiwan. Basicamente por isso. Por que... Por que raio de motivo esses caras estão andando? Não faz nem sentido. Talvez fosse interessante, na verdade, eu colocar mais dois banners. Eu só tenho mais um. Oh, no. Vamos pegar a infantaria, vai. Então, essa siege aqui já foi. Isso aqui provavelmente vai culminar numa batalha. É uma batalha travada. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Eles têm três revships. Eu tenho cinco. Uma batalha não muito legal para mim. Eu perdi... Está dos melhores essa batalha aqui. Eu estou sem líder, né? Não é o ideal. Os navios começaram a sofrer aqui. Let's go. Eu estou sem flagship também, né? Uma coisa que eu deveria ter dado uma olhada. Bloquear aquilo ali. A batalha aqui está acontecendo. Os caras foram lá e suicidaram os navios dele, achando que eu ia seguir a cal. O Aka não seguiu a cal. Deu ruim. O lugar que eu preciso começar a colonizar é essa região aqui para eu declarar guerra nesse cara. O cara aqui é importante declarar guerra. Ele é aliado com esse cara aqui. Uou! Na verdade, isso aqui é uma ótima guerra para mim. Ele é aliado com quem? Um monte de gente. Quem é você? Mer está lá em cima. Jambi está aqui do lado. O Pahang. É esse cara aqui. Interessante. Então, isso aqui é uma guerra que eu realmente tenho que travar. Dado isso, vamos pegar nosso colono que está aqui. Let's go. Estamos aí de volta. Deixa eu só olhar uma coisa. Se eu declarar guerra em você e colocar esse cara aqui como Obeliginant, eles vão ter muito exército, né? 25 caras de exército. Está bom. Mais ou menos o que eu tenho ali. Está para a gente brincar. Hello there! Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo também, Sr. Seth Mask. Estamos juntos, meu querido. Boa noite. Salve por aqui. Amei seu canal. O tutorial está me ajudando muito. Valeu mesmo. Sou aquele Rodrigo Silva. Cara, estamos juntos, meu querido. Bom demais que eu estou te ajudando lá. Estamos mais do que juntos. Caraca, deve ser muito chato anexar um bilhão de ilhas. Cara, não é o trabalho mais legal, não. Mas mais chato do que isso é quando você começa a ter revoltas nessas ilhas que você tem que transportar a exército de um lado para o outro. Isso é chato para um caramba. Eu não tenho interesse em multiplayer de Europa, não? Cara, não. Não, meu querido. Só o seu Júnior. Quanto tempo, cara? É? Ah, grana! Opa! Quem mandou? Bruno... What? Bruno Carvalho já mandou grana para mim? Sério? Pera. What? How? Ele já tem ouro aqui? Ele já tem ouro, galera. Tem duas províncias... Ah, não. Isso aqui não é nosso. Pera aí que já já vai ser. Pera aí que já já vai ser. Viu que o cara tem ouro aqui para caramba? É para caramba, né? Tem uma província de ouro, mas é a capital do cara. A capital do cara é na província de ouro. Infelizmente, o nosso amiguinho aqui não tem ouro, né? E eu preciso... Olha o Guad já formou a Colômbia aqui. Isso aí não é ruim. Eu preciso declarar essas guerras aqui logo. É legal, né, galera? Já chegou 100 anos ali para nós. É nóis. Vou colocar esse cara aqui. Explora aí, por favor. Preciso desses soldados ali. Estou esperando ainda para levar eles lá para o novo mundo. Começar a expandir lá. O galera está querendo se entregar. Pera aí que já já vocês... Ah, The Door. The Door é você, né? É. Ok. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Eu estava achando estranho não estar pagando ponto diplomático. Na verdade, eu estou, né? Vale a pena pagar 32 pontos diplomáticos por 30 de dinheiro? A resposta é não. Não vale. Na minha opinião, não vale. Melhor pegar 35 aqui e eu anexo os dois. Não pago pontos diplomáticos por isso. Let's go. Bem melhor. Aí aqui a gente faz... Já fiz isso aqui, né? Faz isso. Faz isso. Faz isso e boa. Aqui a mesma coisa. Isso. Aqui dava para fazer isso. Oh, God. Já foi, né? Faz isso e faz isso. Pronto. Ok. E aqui a gente ainda coloca tudo em Trade Company. Agora vamos esperar isso aqui. Vai trocar de cultura para virar mongol em par? Tem que trocar, né? Se não trocar, não vai. Nossa, ô Lucas. Tudo bem, meu querido? Consegui uma live. Tamo junto. Não sei o que fiz com os indígenas na Austrália. Fiquei, pô, de rico sendo, pegando essas ilhas de cravo. É, então. Eu deveria ter pego isso aqui. Alguém me deu a dica. Eu não me lembrava disso aqui. Isso aqui foi na última atualização, né? Eu ainda não tinha jogado pegando as ilhas aqui de cravo. Oh, God. 71% o negócio não vai. Deus do céu. Eu não vou usar o termo, mas eu deveria ter usado. Como é que eu estou fazendo navios? Os soldados também foram feitos aqui. What the fuck, jogo? Ternate. Vamos pegar isso. Pera. Isso mesmo. Pega isso aí. Grana. Tem sula aqui também. Pega a sula aí também que é nóis. Pronto. Tchau. Let's go. Aqui... Ele está colonizando esse lugar. What the fuck? Tá bom. Colocar ali. Vai demorar pra um caramba colonizar aquilo ali, né? Talvez nem valha a pena. Talvez valha a pena abandonar isso aqui. Vou ser muito sincero. Porque a gente já está vindo colonizar aqui, galera. Então eu vou começar a pagar muito de colonização. Estou pagando 6 do Katz. O próximo vai custar muito. Tem que trazer esses caras aqui. Para eu conseguir declarar guerra nesses caras aqui em cima. Meus navios de combate estão aqui. Perfeito. Outros caras que eu deveria usar aqui são esses galeões. Poderia eu começar a anexar Shun? Talvez. Deixa eu ver qual... O que ele está pegando aqui? Defensive e Offensive. Production. National Manpower. Manpower Recovery. Displomate Reputation. Tears Peranum. War of Arms. É uma nação extremamente militar, né? E esse cara aqui é bom pra anexar coisas. Tá bom. São dois vassalos decentes. Deixa eles aí. Estou pagando 10 do Katz na outra província que eu estou colonizando. Cara saindo da colisão militar. É nóis. Meu carinha aqui que parou de explorar. Explora aqui então. Autonomia e influência também. Ah, eu sei que influencia. Só que... Às vezes vale a pena pra eliminar Don Rast aqui. Galera, vamos rolar um general pra cá? Porque provavelmente nós vamos nos envolver em batalhas. Então aqui eu tenho exatamente 21 regimentos. 8, 7, 15. Com 6, 21. Perfeito. Então vocês, por favor, vão vir atravessar os mares aqui. Quito de novo que eu tenho que declarar guerra, né? Musca. Capoia. Hitma. Sério? O God, o cara é aliado de meio mundo. É a mesma coisa. Musca eu não consigo fazer muito. Musca é aliado só de Quito, mas eu não consigo coisar lá. Você é quem? Tirona. Que é aliado de Caribe. Tá aqui. E em particular eu também não consigo anexar. Oh, God. Talvez declarar guerra nesse cara aqui seja mais interessante. Whatever. Vamos lá. Colocar nossos soldados lá. Depois a gente pensa em quem a gente declara a guerra direitinho. Você, por favor, volta pra cá. Eu vou expandir mais um pouquinho. Deixa eu até olhar uma coisa. Como é que tá a expansão agressiva nessa região? Um das melhores. Um das melhores. Brunei tá ali enchendo o saco. Mas whatever. Vamos conquistar isso aqui, galera. E depois a gente vai conquistar a Austrália, tá? Quais tipos difíceis você já fez? Cara, vários. Não consigo lembrar de todos, não. Mas alguns já. Ah, galera. Eu tô esquecendo de clicar aqui, ó. Pô. 61. Vamos roubar mais território do cara. E boa. On the it. Vai aparecer aqui. O quê? Base Manpower de Pidgin. 4. Legal. Daqui a pouco. Manpower. Máximo 60k de Manpower. Só tem isso. Cara, uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer. É o seguinte, né? Já vi os pesados ainda tão surgindo ali. Ok? E agora é hora de declarar guerra nesse cara, né? Declarar guerra nesse cara, eu chamo esse aqui e esse. Se eu chamar esse de Kobeligenent... Wow! Chamou um monte de gente, pô. Mare. Esse cara. Jambi. Esse cara. O Paranque. Esse cara. Agora a pergunta é... Quero eu chamar esse cara de Kobeligenent? A resposta é... Eu acho que sim. Vamos bloquear essa região aqui. Bloqueamos. Perfeito. Bom, guys. G150 do Katz. Moral of Arms Enforcement Speed. Ou 5 de Prestígio. Cara, apaga aí. Não tá ruim, não. Mas vamos trocar esse cara da disciplina. E vamos colocar esse Land Force Limit Modifier aqui. Por quê? Simplesmente porque ele é mais barato, galera. Tá? Tem muito outro motivo, não. Basicamente porque ele é mais barato. Colônia aqui a gente já pode jogar ela fora, inclusive. Vou abandonar ela. Porque não vale mais a pena manter ela aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Porque é uma colônia que a gente tá fazendo, né? A gente não sabe o que vai vir aqui ainda. Tá? Eu já posso começar a pensar... Você é aliado de quem? Espera. Vamos lá. Desse. Desse. E desse. E você é aliado de quem? Você é aliado só desse de cima. Legal. Então é melhor declarar guerra em você, né? Você só chama esse cara de cima. Vamos mandar nosso colono pra cá, galera. Colono vai vir pra cá agora pra gente dar spawn ali na Austrália. Lá na spawn na Austrália... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Quase lá, né? Eventualmente a gente consegue chegar lá. Tá quase lá. Angry Fate. Não gosta de mim. Tem um soldado aqui, não sei por quê. Deixa eu deletar ele. Vamos lá, navios. Good. Tá fazendo aqui? Navio. O que é isso? Ah, construção, ok. Navio. 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 What? Como que surgiu esse navio daqui? Onde ele veio? Onde eles comem? O que eles fazem? No Globo Repórter de hoje... Se ele anexar você... Na verdade a gente já tá fazendo isso, né? Então de boa. Na pausa administrativa ou sem pontos de Itima. Pontos administrativos com certeza. Você vai construir um Spine Network em você. Tá longe, né? A network vai subir devagar. Essa de Ming aqui eu posso chamar de volta. Ming, como é que tá a sua vida? Ruim. Ming ainda não vai explodir porque eu não destruí os exércitos deles. A ideia ali de não destruir os exércitos deles foi boa, galera. Foi boa mesmo. Ele vai ajudar a gente. Um de estabilidade sempre é bem-vindo. Quebrar a forte também é bem-vindo, né? Apesar de não parecer, mas quebrar a forte é um jeito de ganhar o jogo. Costuma ser um jeito de ganhar o jogo. Caraca, cadê meus navios? Vem de prestígio, quinta de lealdade ou muitos Ducatos por quinta de prestígio. Por quinta de lealdade. Por coisa. Pelo negócio. Pelo trem. Gosto da ideia da grana, né? Grana grátis. Grana free. Galera, por que que todos os meus forces tem que ir acima de vinte? Não faz sentido. Faz? Claro, a minha cabeça não faria, não. Meu Deus, minha capital tem cento e vinte. De desenvolvimento. Beijing tem quarenta e seis. Tipo, eu vou pagar infinitos Ducatos pra... Oh, God. What the fuck I'm doing? こと do Over cooking. Tchau, pro cliente. Tchau, welcome. Tchau, obrigado. O que é isso?